O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me por águas tranquilas, por amor do Seu nome. O Senhor me fará repousar seguro sobre lugares espaçosos, onde a minha alma se alegrará de louvar esse Deus. O Senhor vai guardar a minha entrada e a minha saída. O Senhor vai refrigerar a minha alma e alegrar o meu coração. Ele vai ungir a minha cabeça com óleo e transbordar o meu cálice. E eu terei prazer em habitar na casa do Senhor por todos os momentos. E eu louvarei e eu direi, eu tenho um pastor que cuida da minha vida e faz por mim o que eu não posso fazer. Deus está te honrando, te curando e te abençoando, tirando você de um tempo de dor e te levando para um tempo de alegria. Um ótimo dia pra você, Deus te abençoe.